pessoal seguinte eu voltei para a primeira ilha e agora vou mostrar para vocês eu tô com o padeiro aqui eu botei ele na carcunda aqui da botei na garupa aqui da minha montaria eu fiz aqui o upgrade dessa torre até o máximo quer dizer na verdade eu fiz até o penúltimo nível dela ela tem mais um nível que ao invés de três arqueiros ficam quatro arqueiros dentro dela outra coisa essa torre fechada os creepers voadores não conseguem pegar os arqueiros que estão dentro dela e também os creepers gigantes não atacam essas torres essas torres são imunes a partir de agora a torre quando ela fica fechada assim tanto esse nível que é o penúltimo que tem três arqueiros quanto o último nível que tem quatro elas são invencíveis por assim dizer e quando você chega nesse nível aquilo que ela tá fechada você pode pegar o padeiro ou algum outro em então que também possa interagir com a torre e fazer isso aqui que eu vou fazer agora e falar o padeiro pulando a luz de alegria e aí você perde os três arqueiros que estavam na torre eles vão sair de lá mas não tem problema é porque essa torre agora vai virar vai virar padaria e a padaria vamos lá três dois um olá e agora eu pago quatro moedas de ouro e o padeiro me faz um pão e para que que serve o pão é para você ter que correr menos ao pãozinho ali do lado tá vendo o pãozinho ali pãozinho tá bem ali do lado é o marronzinho não sei se vocês vão conseguir ver e agora aguarde olha ali ó ao vagabundo correndo olha o vagabundo correndo com os braços estendidos vou ficar aqui pertinho da padaria para vocês verem e ele tá vindo ali pela direita ó ó lá o vagabundo vindo e ó para onde que ele tá indo ó lá ó pegou o pão tá comendo pão e você não precisa você não precisa esperar ele pegar o pão porque se você você deixar ele pegar o pão agora você tem que fazer outro e você pode encher aquela mesa ali com vários pães você pode encher se você colocar mais pães não significa ó um vagabundo vindo ali pior que eu tô sem moeda para recrutá-lo mas enfim é se você encher vários pães ali você corre menos riscos de um vagabundo chegar lá comer o pão porque é o seguinte enquanto tiver pão aqui os vagabundos vão sentir o cheiro do pão e vão correr na direção da tua do teu assentamento se não tiver pão nenhum vagabundo vai correr para dentro do assentamento simples assim a padaria é para você não ter que ficar correndo atrás dos assentamentos dos vagabundos indo de um lado para o outro recrutando gente eles vêm até você por isso que eu adoro o padeiro e eu gosto de colocar a padaria nessa parte mais interna aqui do assentamento porque você pode colocar onde você quiser desde que seja um lugar que tenha uma caramba desde que seja um lugar onde dê para você colocar uma torre você pode colocar a padaria lá é só você evoluir a padaria até o nível máximo se você vou desculpa aí só você vou ler a torre até o nível máximo aqui ó eu poderia colocar a padaria aqui do lado de fora do assentamento só que daí ela fica desprotegida os vagabundo os vagabundos indo atrás do pão é só que vocês entenderam então eu poderia colocar a padaria aqui eu poderia vir com essa padaria e colocar ela aqui nessa outra torre eu gosto de colocar lá porque eu prefiro as torres com eu prefiro as torres com arqueiros na parte mais afastada do assentamento que é onde os ataques vão chegando se os ataques chegarem nessa parede aqui ou nesse outro portão desse outro lado aqui que é bem bem mais pertinho são os primeiros portões né os primeiros portões logo ao lado do centro da do seu da sua fortaleza é porque você tá aí com problemas você já tá com problemas quer dizer que eles já atravessaram todas as barreiras de defesa eles já atravessaram todas as barreiras de defesa e chegaram até aqui então eu prefiro fortalecer as áreas mais externas e utilizar essas áreas internas aqui para por exemplo colocar a a padaria e outra coisa também se você põe a padaria aqui no meio você tá equidistante das duas pontas do mapa se você puser essa se eu pusesse a padaria lá na ponta esquerda lá mais um chegando ali pegou o pão não teve jeito tem mais um pão ali se eu botasse essa padaria aqui na outra ponta esquerda aí os vagabundos que vem da esquerda chegariam rapidinho no meu assentamento chegariam rapidinho na padaria então eles provavelmente quando eu tivesse lá do lado direito eles iam atacar os pães na padaria e iam comer rapidinho mas outro detalhe também os que estão vindo da direita teriam que atravessar tudo até chegar a chegar na padaria enfim é uma opção vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem e isso aqui eu vou eu evoluí o meu assentamento com nível 6 ele é uma casa de pedra agora acho que vocês notaram lá então agora já estão aparecendo os lanceiros os lanceiros são ótimos eles ficam do lado de cá da parede e ficam atacando com as lanças a distância eles não arremessam a lança eles ficam como se fossem piqueiros eles ficam dando punhaladas nos nos creepers isso daqui é catapulta a catapulta é excelente contra grupos grandes de crito e contra os grupos gigantes também elas fazem muito muito dano e como eu já tenho a possibilidade de ter catapulta na hora mais um vagabundo aqui como eu já tenho a possibilidade de ter catapultas no meu assentamento então provavelmente os ataques que vão começar a vir vão ser bem mais fortes então inclusive tá na hora de eu reforçar essa parede aqui ó na hora de eu reforçá-la e a não o nível da minha casa ainda é de madeira mas agora ela tem uns telhadinhos ali você pode ver uns pelinhos em cima do telhado e o próximo nível da minha fortaleza já vai ser não tem dinheiro suficiente próximo nível da minha fortaleza vai ser a fortaleza de pedra mas antes de eu subir mais um nível a minha fortaleza o que vai gerar ataques mais fortes por parte dos clipes eu vou primeiro reforçar as defesas fortaleza porque esse jogo eu já falei esse jogo a parada é expandir é construir expandir e defender agora sim essa minha parede que vai ser uma muralha de ferro ela é quase impossível de ser penetrada agora eu tenho que ir lá na outra ponta e fazer uma muralha de ferro do outro lado do lado de lá também depois que eu fizer isso eu tenho que contratar mais arquivos muitos muitos arquivos depois que eu tiver muito mais arquivos aí eu vou subir o nível da minha fortaleza e vou começar também a expandir a fortaleza e os ataques da fortaleza já vou contratar aqui a catapulta quando você contrata a catapulta dois operadores construtores vão operar a catapulta então você vai perder dois construtores se você tiver catapulta tem mente que você vai perder dois construtores eles vão ficar exclusivamente cuidando da catapulta olha lá um empurrando e o outro tá ali também vocês não estão vendo mas são dois um fica colocando a munição na catapulta o outro tá atrás desse primeiro que vocês estão vendo aqui então um vai ficar pegando pedra para botar na catapulta e o outro vai ficar mirando a catapulta então como eu já perdi dois construtores eu tenho que recrutar mais dois para o lugar deles percebe aqui ó esse jogo é estratégia por linha e administração de tempo e administração de e pronto já peguei mais um construtor acabei de contratá-lo ali agora é só esperar o próximo ó aqui ó paredão de ferro essa aqui é a parede mais forte que você pode ter na sua fortaleza beleza então por enquanto é isso eu volto no próximo vídeo um abração tutorial tá chegando no fim em valeu